Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer uma depilação definitiva. Eu já tenho aqui no canal muitas receitas de depilação definitiva, mas essa daqui é bem fácil de fazer. Você vai precisar só de dois ingredientes, tá? E a depilação definitiva, ela não é que vai arrancar os seus pelos na hora, que seu pelo vai cair na hora. É com o tempo. Então assim, você pode utilizar essa receita de duas a quatro vezes na semana, tá? Você aplica na região e deixa por 15 minutos, depois você lava. E você fazendo isso sempre, os seus pelos vão ficar fracos e vão cair e vão ficar mais fininhos, tá bom? Então assim, se você já tem a região que você tem menos pelo, você faz, ajuda a acelerar o processo aí, você ficar com menos pelo possível, tá? Então, mas também na região que tem pelo, tá gente? Explicar pra que talvez algumas pessoas não entendam. Então eu vou colocar três colheres de sopa de mel, dependendo da quantidade que você quer fazer, né? Eu vou colocar só duas, porque eu vou utilizar somente na axila, tá? Tenho pouquíssimo pelo na axila, tanto porque eu uso muita receita caseira pra evitar pelo. E vou colocar dez gotas de limão, tá? Eu tenho um limão assim, que ele já vem no potinho já, mas se você não tiver, você pode usar o natural, que é até melhor. Daí vamos misturar aqui, não tem nada de quê. Essa receita, gente, ela é fantástica pra clarear também os lábios, tá? E também hidratar. Então se você tá com os lábios ressecados e escuros pra clarear devido ao fumo, você também pode utilizar. Em qualquer região do corpo, na verdade. Na virilha também, que é uma receita bem delicada. Então você vai aplicar essa receitinha aqui na sua pele, vai deixar por 15 minutos e depois você lava bem lavado, tá? Eu recomendo você fizer à noite, fora da luz, porque o limão, se você não souber usar ele de forma adequada, ele pode manchar a pele. Então eu sempre usei limão, nunca tive problemas, porque eu faço. E aí eu fico no lugar escuro, tá? Então eu vou usar a receita aqui, que eu tô com a luz aqui da Softbox. A gente faz à noite essas receitas que é melhor. Depois passa um protetor solar na região também, tá? Então, essa receitinha é bem simples, rápida e bem fácil. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixa um like e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho